Olá pessoal, Abilmael Santos do Movimento de Rua Liberta Pernambuco. Eu estou aqui em Santa Cruz do Capivari, no... Residencial Cruzeiro. Residencial Cruzeiro, onde o presidente Bolsonaro iria entregar agora em novembro para os moradores daqui, as pessoas que foram contempladas. E eu estou com alguns moradores que foram contemplados aqui, mas só que o PT, o MST, MTSD vieram aqui. Eles disseram que cuidam do povo. Olha o que eles fizeram. Tocaram fogo, quebraram tudo. Isso é o PT. O Lula veio aqui em Pernambuco. Depois que ele veio, começou a desgraça em Pernambuco. Eu quero perguntar que vocês não foram contemplados. Qual é o sentimento que vocês têm uma casa e não poderam entrar? Sentimento de tristeza, né? A gente vem dessa origem pobre, assim, não é querendo se dar uma de viva, mas a gente paga aluguel, várias pessoas também com problema de saúde, crianças, pessoas deficientes, precisando, sonhando há mais de cinco anos em ter a nossa casa própria. E aí, esse sonho se aproximou depois do sorteio, entre as 500 famílias que foram contempladas. E aí, agora, quando chega esse ano, a gente tem esse sonho frustrado, né? Por esse pessoal que diz que representa o pobre, mas nós não se sentimos representados por ele. E a senhora, qual é o sentimento que causa da senhora com esse vandalismo? Tristeza, né? Tristeza porque nós sonhamos com a nossa casa própria. Então, nós temos o sonho que se desmoronou, né? Porque veio um lote de vandalismo, destruiu os produtos das padas, destruiu as padas e deixou a gente sair a ver na vida. E não teve ninguém para tomar um atitude sobre isso. Olha para aqui, pessoal. Olha para aqui, ó, ó. Olha. PT, viu? Isso aqui é o PT, vem. Chega comigo, meu irmão. Olha para aqui, ó. Tocaram os pontos. Tocaram o terror. Chega para cá. Isso é uma organização criminosa, viu? Isso é uma organização criminosa. Eu vou mostrar mais. Tem que a Polícia Federal entrar e investigar e botar na cadeia. Essa desgraça que diz que foda do pobre, faz isso que não quer do pobre. Vamos lá. Vamos mostrar mais, viu? Brasil, o que as desgraças fizeram para roubar a caixa d'água aqui, ó. Olha para aqui, ó. Roubaram a caixa d'água, viu? Isso é uma raça do satanás. É a raça do PT. É o câncer de Pernambuco e do Brasil. Vou mostrar mais, viu? Olha aí, pessoal. Derrubaram os postos, olha. Derrubaram os postos em cima da casa. Isso é a raça do satanás. Olha lá. Chega, meu irmão. Chega. Olha aqui, ó. Marcaram com o vermelho deles. Essa raça cegosa do PT. Isso é um câncer, meu irmão. Isso tem que ser estipado de Pernambuco. Como é que a pessoa fala um negócio desse, rapaz? Vou mostrar mais caras, viu? Vamos compartilhar esse vídeo, pessoal. Para todo mundo. E eu vou mandar para o presidente Bolsonaro e vou mandar para o ministro Jusco Machado. Olha lá. Casa queimada. Olha lá. Olha o que estava queimado, olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá.